Olá, então, está tudo bem com vocês? Pronto, ainda bem. Eu hoje venho aqui falar-vos de uma coisa que está aí a mexer na cabeça de muita gente, que está aí em peso no Facebook. Primeiro, eu tenho a dizer que no ano passado diziam o mesmo em relação ao Futebol Clube do Porto e não foi nada de género. Outra coisa que eu tenho a dizer é se isso realmente é verdade ou não seja. É uma notícia e essa notícia está a ser muito partilhada no Facebook. Está a ser partilhada no Facebook tanto por aquelas pessoas que são do Benfica e não acreditam que ele vá para o Sporting. Está a ser partilhada por aquelas pessoas que são do Sporting e não acreditam que ele vá para o Sporting. Está a ser partilhada por aquelas pessoas que são do Porto e querem gozar com a situação, como eu. Mas não é só isso. O que tem é que os próprios Sportingistas, tanto como qualquer outro tipo de clube, os Sportingistas dividem. Por exemplo, os Sportingistas que aceitam e estão na boa e que nunca falaram mal do Jorge Jesus. Os Sportingistas que falam quão mal há do Jorge Jesus, mas agora como já vem para o Sporting já é o melhor do mundo. E tem os Sportingistas que não gostam do Jorge Jesus e eu não lhes chamo Sportingistas, chamo-lhes adeptos por conveniência, não é? Que dizem que vão deixar de ver os jogos do Sporting e que vão deixar de ser do Sporting. Vocês têm um amigo. Esse amigo trabalha no mesmo sítio que vocês, só que é despedido do sítio onde vocês trabalham e vai trabalhar para a fábrica da frente. Não é por isso que vocês vão deixar de falar para o vosso amigo. Não é por isso que vocês vão falar mal do vosso amigo. Ou melhor, tem um colega vosso que é patrão. Vocês têm uma pessoa que não gostam, que é muito bom trabalhador e que esse patrão que é muito vosso amigo vai contratar essa pessoa para o trabalho dele. Vocês vão ficar chateados por causa disso? Vocês vão ficar chateados com o vosso amigo que é patrão por causa disso? Futebol não é nenhum hobby. Os jogadores não estão a jogar porque querem jogar naquele clube. Os jogadores têm empresários, têm o presidente do clube, têm muita coisa que manda nele. Está bem, por exemplo, vou dar um exemplo no Porto, Ricardo Clarejo, no Sporting, na Ani, no Benfica, Luizão. São três exemplos de que estão naquele clube, em cada um, não é? E que gostam bastante do clube. São apenas três exemplos. Mas os outros que não conhecem o clube de lado nenhum, quando vêm para o clube, vêm por causa disto. Tanto como vocês, quando são chamados para uma empresa, vocês não vão para a empresa por gostarem muito da empresa. Vocês nem conhecem a empresa. Vocês vão por causa disto. Por isso, é só mais para vocês verem e meterem na vossa cabeça que o que reina em Portugal, e acho que também no mundo, é o dinheiro. Nada mais. Está bem que há aqueles gostos como eu referi, tipo Luizão, Quaresma e Nani. Mas, a maior parte dos jogadores não são assim. Porque eles vêm para clubes diferentes. Imaginem, eles são espanhóis, o clube deles é o Real Madrid, ou o Barcelona, ou o Atlético de Madrid, pronto. Mas o clube deles, imaginem, é o Barcelona. Eles vêm para cá, para Portugal, jogar para uma equipa, Porto, Sporting ou Benfica. Não quer dizer que sejam do Porto, do Sporting ou do Benfica. Porque eles não conhecem esses clubes. Eles vêm para cá para ganhar dinheiro, para um dia serem reconhecidos, para chegarem ao Barcelona. Será que vocês entenderam? Parem com os vossos comentários estúpidos, tanto das pessoas que falavam mal dele e que agora ele é o melhor do mundo, como das pessoas que são do Sporting. Pronto, são os adeptos por conveniência que eu digo. São do Sporting, mas dizem que não vão ver mais jogos do Sporting e que vão deixar de ser do Sporting. O Jorge Jesus é um bom treinador, eu acho. Mas, não é por isso que o Sporting vai ganhar alguma coisa. Porque há 15 anos que o Sporting está a se ingerir por vários, vários treinadores. Vários mesmo. E não conseguiu ganhar nada. Por isso, eu só vos peço que vocês parem de fazer esses comentários estúpidos. Eu sei que vou ter muitos dislikes neste vídeo. Mas, eu só espero que vocês metam isto que eu disse na vossa cabeça. E que parem de meter esses comentários estúpidos no vosso Facebook. Porque eu tenho que levar com isso e eu não gosto dessas coisas. Porque, opa, não... Como é que uma pessoa de um dia passa a ser bosta para o melhor do mundo. Basicamente é isso só. Espero que vocês pensem no assunto e que pensem no que devem e não meter no próprio Facebook. E do que devem e não dizer. Vocês até podem estar muito chateados. Podem estar o que estejam. Mas, isso não significa que vocês tenham de ir para o Facebook dizer que vão deixar de ser de suporte. Isso só significa que vocês não são adeptos. Que os adeptos estão nos momentos bons, mas ainda estão mais nos momentos ruins.